Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda ao meu canal, seja bem-vindo ao meu canal Dons da Vovó. Eu sou a Vilma e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a decorar potes de sorvete de uma maneira bem diferente. É bem fácil de fazer e é bem rápido. Olha só que bonitinho, você pode fazer de várias cores. E se você quiser mais ideias fáceis de fazer, rápidas, gastando pouco, peças lindas para você fazer até para vender, se inscreva aqui no meu canal caso você não seja inscrito. Ative o sininho, isso é muito importante, assim você recebe uma notificação toda vez que tiver vídeo novo. Gostou da sugestão? Se gostou, já deixe o seu joinha para mim. Então, vamos ao passo a passo! Você vai precisar, então, para fazer esse projeto de um pote de sorvete. Esse sorvete aqui eu dei uma lixada nele todo e depois eu passei duas mãos de primer, tá? Esse primer aí é muito importante, você tem que fazer esse processo para a sua pintura ficar perfeita, tá bom? Depois que você passou o primer, que você deixou secar bem, aqui eu tenho uma misturinha aqui de massa corrida, misturado com um pouquinho de cola e vou fazer uma pequena textura aqui, ó, uma textura bem de leve aqui no potinho, dessa maneira aqui. Depois que você fez a textura, você vai deixar secar bem para poder ficar um acabamento perfeito, beleza? Depois que estiver bem sequinho, eu passei aqui, eu estou usando aqui uma tinta de PVA, uma tinta de PVA vermelha, essa daqui, olha. Essa daqui é vermelho, vermelho fogo. Você vai passar essa tinta em todo o potinho. Eu já deixei aqui uma parte aqui adiantadinha. Olha. Lembrando que esse processo aqui você tem que fazer em cada camada de primer ou de textura que você for passar, você tem que esperar secar bem, tá? Então, depois que você passou toda a tinta, você vai levar para secar também. Lembrando que esse processo aqui você tem que fazer a mesma coisa na tampa também, tá? Olha só como ficou depois de pronto. Para dar esse brilho aqui, eu usei verniz. Caso você não tenha verniz, você pode usar até uma cola branca. Você vai passar no pote todo, vai ficar embalanquiçado na hora, mas depois de seco, ele vai ficar assim com esse brilho e protege mais ainda o seu potinho. E a mesma coisa você vai fazer com a tampinha, tá? Aqui eu já coloquei os parafusinhos. Aqui você vai medir aqui, olha, que eu estou usando um puxador de gaveta. Coloquei dois parafusinhos, assim, dessa maneira aqui, olha. E com uma chave de fenda, a gente vai fechar, colocar aqui o nosso puxador de gavetinha, vai encaixar bem aqui no parafuso e você vai fechar, olha. Dessa maneira aqui. Como ficou aqui bem firminho, tá? Aqui, se você quiser fazer um acabamento também, colocar no tecido ou pintar também, você fica livre, tá bom? Agora, para a gente poder decorar, fazer essa decopagem aqui, isso aqui eu usei, eu tenho, eu tinha aqui um pedaço de chita cheio de flores e eu recortei algumas flores, olha como eu recortei. Ficou assim, dessa maneira aqui. Você vai fazer o seguinte, para o tecido não desfiar, eu estou usando aqui uma termolina leitosa, que você vai passar essa termolina leitosa aqui na beirinha do tecido. Olha, você vai pegar um pouquinho, só um pouquinho, tá? E não tem necessidade de passar no tecido todo, a não ser que você queira. Então, você vai pegar essa termolina leitosa aqui, vai passar aqui na beirinha de toda a florzinha, olha. E você vai deixar secar. Depois que secou, ela vai ficar durinha assim, olha. Aí você pode recortar aqui com tranquilidade, que ela não vai desfiar. Olha, você vai pegar a tesoura e vai recortar, olha. Bem facinho, ela fica durinha, então fica bem facinho de recortar. Você pode usar aí a estampa que você quiser. E caso, aqui é uma sugestão de usar chita, tá? Mas caso você queira usar, fazer esse processo com papel, papel para decopagem, também você pode ficar livre. Aqui é só mais uma sugestão diferente, porque todos os potos que a gente vê, a gente vê com papel. Então, aqui eu quis trazer uma ideia diferente para você, beleza? Bom, então aqui você vai recortar e vai ficar assim as florzinhas. Você pode usar a quantidade de florzinha que você quiser. Então, a gente vai pegar aqui o nosso potinho, certo? Aqui, o ideal é você usar cola branca, mas como a cola branca ia demorar um pouquinho para secar, eu vou usar essa cola de silicone fria mesmo, tá? Então, você vai passar aqui, olha, vai passar cola aqui em toda a superfície aqui do nosso aplique de florzinha de chita. Olha, passa aqui bastante. E você vai colar aqui no potinho. Deixa eu inverter, colocar assim. Olha, que bonitinho que ficou. E você vai esperar, deixa secar um pouquinho. Você vai fazer isso aqui e nas laterais também. Tá bom? Olha, eu já colei aqui na frente e nas laterais. Aqui na frente, eu estou pegando aqui uma tinta dimensional com glitter e vou fazer um acabamento aqui, olha, na beirinha aqui da florzinha para dar esse aspecto aqui brilhante, olha. Mas isso aqui é opcional, tá? Se você não quiser fazer, você não precisa. Olha, então você vai fazer isso em toda a florzinha. Aqui no miolinho também. E vai ficar assim, olha. Olha que bonitinho. Aqui na tampa, eu tenho aqui uma passamanaria que eu vou passar, colar essa passamanaria aqui em toda a tampinha do potinho. aqui você vai passar cola quente, olha. Vai passar cola quente e vai simplesmente colando aqui em toda a volta aqui da tampinha. A decoração agora fica a seu gosto, tá? Eu estou dando essa sugestão com passamanaria, mas você pode usar a decoração que você desejar. Olha que eu coloquei toda a passamanaria aqui. Aqui coloquei mais meia pérolas. Coloquei também o mesmo aplique de tecido aqui na tampinha. Passei a tinta com glitter e ficou assim dessa maneira. E agora aqui a gente vai colocar aqui a nossa tampinha. E já está prontinho o nosso potinho de sorvete decorado. Olha só que fofura que ficou. Olha só que gracinha que você pode fazer aí. Pode fazer para presentear, pode fazer para vender também. Gostou da sugestão? Eu espero que sim. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Ah, e se você não é inscrito ainda, se inscreva. Ative o sininho para receber uma notificação toda vez que tiver vídeo novo no canal. E fica com Deus. Tchau, tchau!